Bora lá pessoal, Juvilha aqui e hoje nós vamos jogar 20 Minutes to Dawn de novo. Eu fiquei intrigado com aquela questão da build da Raven, de fazer uma build em que você não utiliza munição e aí deixa a maldição agindo pra meio que estacar o máximo que der de dano. Então nós vamos tentar fazer isso aqui hoje. As runas que nós vamos estar utilizando, deixa eu ver, vai ser essa aqui. Que madrugada, você pode manter. Acho que dá pra manter tudo isso aqui. Talvez só não essa. Tá. O grifo não funciona muito bem. Dane de disparo, tarde de disparo. Não, eu vou manter do jeito que tá. Vamos usar essa aqui. A Raven no caso ela conjura um corvo que causa 200% do dano da bala, então ele é um conjurado apesar de eu achar que ele não pega multiplicador de conjurado, então vamos manter. E aí, como essa arma aqui dá 60 de dano, seria uma ótima arma pra fazer o dano. Só que eu pretendo fazer aquela árvore de habilidade que multiplica as balas quando o domingo morre, eu vou pegar a besta. Que aí fica melhor pra gente. Vamos dar um jogado aqui. Pumpkin, patch, simbora. Lembrando que, pessoal, tô em busca da monetização, tá? Então se vocês puderem, deixa aquele like maroto, se inscreve aí. O principal mesmo. Ativa o sininho, que aí vocês ficam por dentro de todos os vídeos, tá? E que nem eu tinha prometido pra vocês, eu tô trazendo já alguns jogos pra vocês na quiz de jogos nos vídeos. Então assim, fica de olho, porque é um aqui só. E aí a primeira pessoa que resgatar, resgatou. E eu peço pra vocês também que deixe aquele comentário, se você for uma das pessoas que resgatou. Caramba, muito bom. O dragão veio de primeira. Já veio de primeira. Perfeito. Que é uma das coisas que a gente quer, porque com o dragão vindo, a gente estacando as habilidades dele o mais rápido possível, meio que ele consegue compartilhar uma porcentagem do dano dele com a arma. Isso aí é bom pra caramba. Vamos ver se a gente chupa de novo. Ok. Congelar. Congelar agora é uma boa também. Vamos pegar o congelar. Pera aí. Eu vou tentar eliminar o máximo que der aqui. Como eu quero fazer a parada em questão de deixar o dano aumentando pela maldição, eu vou deixar o corvo atacando mais pra frente. Só que como a gente tá sem a C-Skill ainda, não faz sentido não ajudar a eliminar... Ai. Não ajudar a eliminar os inimigos. Então, vamos dar só pra fazer isso. Taxa de recarga e taxa de disparo. Isso aqui pra gente, acho que não vai ser necessário. Amigo fantasma, vamos fazer a build de... De companion também? Por quê? Com os companions, a gente consegue a sinergia de aumentar o dano de companion. Aumentando o dano de conjurado, a gente aumenta o dano do dragão que aumenta o dano da nossa bala. Então, assim, tá tudo linkado. Pera aí. Vai fora. Ai, caramba. Esses fantasmas são muito chatos. Muito chatos, velho. Pera aí. Sobe aqui um pouquinho. O bom é que o fantasma é instantâneo, né? Bom, não tem nem o que pensar. Já vamos bufar o dragãozinho. Vai fora. Vai fora. Talvez também uma coisa que dê pra pegar é a skill da visão. Se bem que eu não sei se vale tanto a pena. Eu não sei se ela aplica a maldição. Eu sei que a do fantasma e aplica. A do dragão também aplica efeito. Então, talvez a gente não precise tanto. Disparo potente. Dano adicional. Eu vou pegar isso aqui já. Só pra garantir a avaliação de habilidade. Pronto. E aí depois a gente pensa em pegar o vínculo do dragão. Entre as habilidades do dragão, a gente tem que pegar que aumenta o dano dele o mais rápido possível. A cada 60 segundos. Meu Deus do céu. Tem muito fantasma. Esses bichos são muito chatos. Caramba. Sai fora. Pera. Tá aqui, ó. Ganha 8. Ganha 8 a cada 60 segundos. 8 de dano. Isso é bom. Pera aí. Agora não veio nada de maldição também, né? Ai. Sai fora. Sai fora. Esse mapa aqui não tem como não. A gente tem que ficar movimentando mesmo e deixando os bichos matar. Eu vou pegar esse aqui do congelar lar. Pode ser uma boa. Congelar lar. Pera aí. Vamos passar aqui. Dá pra passar? Deu. Ai. Quase. Ok. Tá bom. Maldição. Finalmente. Nossa. Não vai dar pra passar ali. Talvez por baixo? Tá. Por baixo dá. Cara. Esses fantasmas não param de correr atrás de mim, velho. What the fuck? Muito chato. Bora lá, Drangozinho. Ok. Aumentar o dano. Tá. O dragão tá dando dano bacana, pelo menos. Ai. Tomei dano. Pera aí. É bom que em 15 minutos eu sei que eu recupero um coraçãozinho. Então não tá tão ruim assim. Taxa de disparo e perfuração. Isso aqui é bom. E aumenta o dano. E disparo os perfuros inimigos abatidos. Pera aí. Tá. Morreu. Cara, o dano do dragão é uma parada muito da hora. Eu não sei se ele tem penetração ou alguma coisa, mas parece que ele passa direto nos boss. Vamos pegar isso aqui. Taxa de disparo. Taxa de disparo. Curse damage 75%. Tá. Ai, sai fora. É, eu acho que a build é focada justamente pra não... Pra não atacar mesmo. Essa era uma das skills da personagem que eu nunca tinha visto até o momento. Mas deu pra perceber isso aqui agora. Dano do conjurado. Velocidade de ataque. Tá. Pode ser. Aumentar a velocidade... Ah. O corvo estaca com velocidade de conjurado. Então ele vai atacar mais vezes. Se vier aquela que dobra o corvo também, que aí ele coloca dois corvos. Fica interessante, hein. Que próximo skill de boss. Sai fora. Ai. Não quero perder o escudo, não. Ok. Não vale a pena a gente pegar esse aqui. De coleta talvez valha, mas eu vou pegar a lente mágica. Lente mágica é bom. A lente mágica vai ser interessante. Pera aí. Eu preciso das skills agora. Tanto da de vínculo do dragão. Quanto da de... Farmar dano. Em tese é pra eu recuperar um coração agora. É. Recuperou não. Acho que eu tô sem essa skill. Meu. Esqueci disso. Sai fora. Sai fora. Opei. Hum. Eu vou pegar essa do gelo. Mas assim. Eu não pretendo ficar atacando. Então. Vou pegar só pra não abrir. Ai. Caramba. Não abrir outra árvore de habilidade. Cara. Esse boss podia morrer logo. Esse boss podia muito morrer logo. Dar aquele aperto do coração. Morreu. Tá bom. Tá. Conjuração. Full. Aumenta o dano e a velocidade de ataque. Então. Fica bom pra caramba. Opei. Hum. A daga. Que a gente precisa dela pra sinergia. Pô. Agora sim, hein. Agora ficou bacana. Eu vou ficar pra lá e pra cá. Justamente por conta desses fantasminha aqui. E dessas pragas que fica tirando de longe. Essa bala deles aqui. Ela passa. Ela passa. Do lado da gente. Ela mexe. Ela não é um projétil fixo, não. Então se às vezes o bicho errar tu e você estiver perto, ela ainda assim é a bala de busca. Isso aqui pra mim seria muito bom no momento. Só que eu preciso destacar a maldição o mais rápido possível. Cara, assim. A run perfeita pra essa personagem seria se você conseguisse pegar o dragão e extracar a maldição o mais rápido possível. Lá, no próximo dos 5 minutos, você pega essas duas coisas e seria perfeito. Estacar o dragãozinho e a maldição. Seria a run perfeita. Aumentar a velocidade de ataque. Tá fora. Tô com pouca vida também. Eu preciso arrumar alguma forma de recuperar a vida. Preciso de alguma forma de recuperar a vida. Pera aí. Tá. Ai. Ok. Poupei. Eu acho que é afiado o que a gente precisa. Pra liberar a sinergia. Então vamos pegar ela mesmo. Passa pra cá. Tem bastante XP aqui, hein. Próximo de 10 minutos vai começar a juntar muito inimigo também. Ai. Sai fora. Sai fora. Cara, isso aqui tá me fechando do jeito que o cérebro dá uma bugada às vezes. Tipo, eu vejo assim e falo, ah, lascou. Tomei dano. E eu vou ver o boneco passa sem tomar dano. Só que eu não sei nem como que o boneco passou sem tomar dano. Ahn. Eu vou pegar dodge. Acho que dodge é uma boa. Aí, ó. Justamente por conta disso. Pera aí. Eita, meu. Eita, meu. Eu não vi esse fantasma vindo. Tô só com o de vida. Não gosto de ficar só com o de vida. Ó lá. Essas munição rastreadora complica a vida da gente. Ai. Sai fora. Ai. Deu dodge. Perfeito. Tá, upei. Lente de ignição. Pode ser. Talvez compense a gente pegar alguma coisa no sentido de fogo, hein. Já que a gente tem o dragãozinho e essa lente. Talvez valha a pena. Porque daí a gente vai recuperar umas vidas. Com a... Nossa, eu dei dodge de novo. E eu ia tomar o hit. Vamos pegar dodge velocidade de movimento. Pera aí. Pera aí. Vamos ver se a gente upa de novo. Tá quase. Upei. Isso aqui, ó. Isso aqui que a gente precisava. Perfeito. Agora... Eita, tomei dano de novo. Agora a gente começa a farmar dano. O problema é justamente esse com essa personagem. Quando você começa a farmar as coisas e estacar, você começa a tomar dano do nada, assim, nos lugares bem aleatórios. Porque não dá pra enxergar. É muito bicho. Vamos pegar esse raio aqui. Pera aí. 10 minutos e 47. Eu quero ver o que vai acontecer quando começar a vir as bruxas. Porque enquanto tá só nisso aqui, é beleza. Sem problema nenhum. O problema é quando junta as bruxinhas, ó, gente. Aí que o negócio pega. O bicho pega. Invoca a segunda daga. Interessante. Eu vou adicionar ricochete. Ricochete agora, cara. Perfeito. Que a gente consegue acertar mais inimigos. Se bem que tem perfuração. Tem perfuração aqui já. Ok, upei. Vamos pegar a foice. 30% mais de dano, maldição. Poxa, a foice ao meu redor tá mais interessante, hein. A foice ao redor tá mais interessante. Tá, pelo menos o dragão em si, ele tá causando 203 de dano que eu tô vendo aqui. Talvez acionando as nossas munições já deve tá causando uns... Não sei quanto, mas deve tá bacana. Vamos vincular aqui 10%. Prontinho. 89. Se eu deixar assim, eu consigo sobreviver? É mais fácil mirar numa direção só. É, bem melhor. E você sempre vai ter um caminho livre se você precisa passar. Vamos subir aqui. Tá, o dano do dragão tá bacana, hein. Cadê meu corvo? Tá aqui do meu lado. Certinho. 9 e 21. Pera aí. Ai, sai fora. Sai fora. Sai fora. Upei. Ahn... Isso aqui é bom. Isso aqui é bom porque ajuda a gente a esparramar maldição em congelamento. Será que eu consigo ficar parado agora? Não. Parado, parado não vai dar. Vamos ver se a gente vai ser atingido. É, parado, parado não dá não. Ainda não. Talvez com mais um fantasminha... Até dê. Talvez com mais um fantasma até dê pra ficar parado, parado. Nossa senhora, eu não enxergo nem onde tá a personagem. What the fuck? É muito bicho, velho. Tá, lá vem o boss. Aí lascou, porque aí eu tenho que mirar no boss, tenho que mirar nos bichos. Pronto, a gente vai pra um lado e depois a gente vai voltando. Sempre mirando pro rumo do boss. Tá, que aí a gente aproveita as balas que passam de lado. Que elimina os inimigos e abre um caminho pra transitar. Porque não dá pra ficar parado. Se tu ficar parado aqui, a morte não acerta. Opei. Vamos ver o que aqui vem. Vai ser isso aqui. Velocidade aumenta a minha taxa de dodge. Dodge aqui, cara, não tem como ficar sem. Apenas. Tá, caiu o baú. Caramba, matou o boss muito rápido, velho. Opei. Tá. E também flinch queimadora com 35% do dano. Pera aí. Nossa, começou a vir os bichos que atacam de longe. Ó, dei dodge. Pera aí. Vamos ver se a gente upa aqui de novo. Ai, sai fora. Nossa, cara. Tá muito colado em mim ali. Tá. O escudo voltou. Menos mal. Opei. Opei. Vamos ver. É, ponto de foco. Lente diminui, mas acontece isso aqui, ó. Olha o tamanho desses projetos. Será que dá pra ficar parado agora? Não, não dá. Não, não, não tem como você ficar parado. Se você não tomar o hit de, de, de monstro, você vai tomar o hit dos rends. Não, não dá apenas. Apenas não dá. Pera aí. Cara, olha o tanto de monstro. Não faz sentido. Tá, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou ficar circulando. Literalmente. Andar em círculos. Coletando XP em círculos. E criando XP na direção que eu quero ir. Vamos ver se a gente consegue melhorar assim. Tamanho do personagem é bom. Isso aqui é muito bom. Agora que eu não enxergo mesmo. Agora que eu não enxergo mesmo. Pera aí. Tem mais pra cá. 6 e 10. Se eu não me engano, tem um boss com 5 minutos. Posso estar enganado. A gente conseguiu recuperar os 3 corações primeiro. Pelo menos. Colpei. Esse dano disso aqui. Será que ele... Não sei. E eu tenho que atirar também. Não vale a pena. Agora sim. O que a gente pode fazer... Eu vou pegar a velocidade de movimento. Ficar mais rápido. Nossa, mas é muito ligeirinho isso aqui. Muito ligeirinho. Nossa, um hit demora muito pra... Pra recarregar. Não faz nem sentido. Vai fora. Cara, tá acumulando muito. Tá acumulando muito, muito mesmo. Pera aí. Vem cá. Vem cá. 5 e 29. Opei. Amém. Tenta chacar de velocidade de movimento. Escudo agora já era 1 minuto. Eu vou deixar assim. 5 e 25. Vocês podem ver que eu não tô atirando. O modo só tá aqui. Só pra... Pra guiar. Mudar a direção agora. Pera aí. Ó, deu dodge. 5 e 1. Eita, lá vem o boss. Eita, que esse boss aqui é chato. Ai, caramba. Dois dodge em sequência, velho. Simplesmente não tem como. Opei. Tá, isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. Passar a maldição ao redor. Vou deixar sempre mirando nele. E como eu tô ligeirinho... A gente vai coletando os XP's pra ver se a gente consegue... Ai, sai fora. Nossa, aquela ali quase pegou. Era? Tá. Eu vou pegar na invocação mesmo. Só demora que tá pra recarregar um tiro. Não faz nem sentido. Talvez assim, se eu quisesse atirar de fato, eu poderia pegar a skill de XP, por exemplo, e começar a recuperar a munição pela XP coletada. Seria interessante também. Mas como não é bem o foco de ficar atirando... Deixa eu só ver quanto de dano tá dando. 70? Nossa, o Madragão tá dando com a 149. Tá, o último boss. Velho, tá fechando isso aqui. Olha isso. Ó o boss, morre logo. Opa, e tá bom. Vamos causar fogo aqui. Tá, morreu o boss. Vamos cortar o último. Vamos ver o que que vem. Tá, temos dois corvos agora. Eu acho que agora dá pra ficar parado, hein? Vamos ver. Nossa, tamo tranquilaço agora. Isso porque eu nem completei as paradas do Fantasminho, por exemplo. Eu só tô com um. Se tivesse dois aqui, muito provavelmente ia ser bem mais tranquilo. Aqui eu já tirei a mão, ó. Sim, eu tô sem a mão do mouse. O jogo tá jogando sozinho. O jogo tá jogando sozinho. E como o corvo vai estacando o dano também é interessante. E eles estão tão rápidos que eu não tô conseguindo nem ver onde é que tá. Tá. Vamos pegar mais um Amigos Energéticos. Vamos aumentar a velocidade de ataque deles, no caso. Não, ó, tamo de boas. Vamos dar uma movimentada aqui. Pra ver se a gente upa mais uma vez. Só pra gente ver se a gente upa. Tá, upei uma. Isso aqui a gente não quer, nem isso aqui. Eu vou pegar fogo. Cara, olha o tamanho desse tiro do Fantasma. What the fuck? Upei. Shatter, que é tipo, causa dano porcentagem da vida. E eu acho que dá pra falar mais uma vez. Peraí. Upei. 38. Mais uma adaga. Temos duas adagas agora. Peraí. Tá. Só descer agora. Cara, olha o tanto de... O tanto de barulho de inimigo morrendo. Perdi o escudo. Esse último minuto agora é tranquilo também. Tá. Dano de conjurado. Velocidade de conjurado. Pode ser isso aqui mesmo. Peraí. O que isso aqui dá mesmo? Nossa. Não vale a pena. Perco o dano de disparo. 35%. Assim, numa build longo tempo, tipo, numa build pra modo infinito, talvez isso aqui valha a pena, hein? Talvez valha muito a pena. Vamos ver se a gente consegue upar mais uma vez, mas nem precisa mais também. Vou deixar parada aqui. Vamos ver se a gente consegue ficar parada de boas. É muito projete, mano. As bruxas não estão nem conseguindo chegar perto agora. E olha que elas são muito rápidas e muito enjoadas de lidar contra... Vamos só pegar nível 40 aqui. Sabe o que eu quero, mano? Mais 30% de dano com a maldição. Pode ser? Eu acho que com a quantidade de espectáculo que tá aqui em volta, a gente ainda pega nível 41, mas nem precisa não. É só aguardar agora. É só aguardar. Conseguimos completar a run com a Raven. Ela é uma build de conjurado. Eu tava pensando, assim, numa outra linha de pensamento. Tentando puxar mais pra dano em si. Mas pelo visto isso aqui funciona tão bem. Vamos ver. Ó, vamos ver se a gente upa. Aqui upa. Só nesse cantinho aqui eu upa. Foi. Ó o quanto eu coleto. Pode ser? Coletar mais fácil XP. Tá quase. Coloquei. Vamos pegar dano de queimação intensa. Prontinho. 9 segundinhos. Só esperar. É só eu não me matar, na real, né? Ó. É bem perigoso. Vamos esperar. Foi. Passamos. Você sobreviveu. Eu liberei a conquista. Witch. Que é o Raven. Bom, pessoal. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o vídeo de Tente de Minas Estudar. O da Raven. Lembrando que... Tô em busca da humanização, tá? Então deixa aquele like maroto. Se inscreve. O principal mesmo. Ativa o sininho. Que se siga por dentro de todos os vídeos, tá? Eu vou me... Fica aquele abraço. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.